bom dia meus amores como é que vocês estão daqui um abraço hoje nós estamos indo para o aniversário de um colega de Luiza num lugar muito divertido tenho certeza que vocês vão adorar lá gente o almoço é pizza como Luiza não come pizza algumas pizzas ela come que se não tiver muito molho de tomate mas só para garantir a gente passou aqui no lugar para comprar um um nigiri comprei um franguinho também e comprei um sanduíche para mim de pasta de ovo ai é meu sanduíche preferido é sanduíche de pasta de ovo ai como eu amo aqui tá o presente das meninas são duas a coleguinha de Luiza vai fazer seis e a irmã da coleguinha ela vem com esse tagzinho bonitinho e a irmã da coleguinha vai fazer quatro então aqui tá os presentes para as duas a gente comprou duas camisas muito fofinhas é de Shimmer and Shine é de Shimmer and Shine a camiseta vamos lá um 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 e um um cheguei gente agora eu tô com medo eu tô atrapalhando a fila aqui ó fila todo mundo corajoso menos eu galera minha filha foi eu não posso passar essa vergonha agora eu gostei de novo um dois três e vamos lá uau e o carinense gente olha esse demais vai não pula bem alto filha vai não você consegue bem alto filha bem alto vai um dois três e essa aqui é a mãe do aniversariante e ela tá com medo mas she's going a gente eu convenci as mães a conversar a participar olha que legal negócio é esse e aí bota a galera para animar vamos lá ela tá com mais medo que eu galera será que ela vai descer gente olha só que tem uma máquina de furacão olha que legal 5 4 3 2 1 e você vai descer e aí e aí e aí e aí e aí e aí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Gente, ai que divertido E o legal é que não foi tão longo assim, sabe? Então, deu pra gente aproveitar bastante E não ficar tão cansado pra amanhã Pra começar a segunda-feira com tudo Luta com a sacolinha ali, hein? Vamos ver o que tem nessa sacolinha O que é isso? Eu quero, eu quero Ai que legal, isso é pra pegar as coisas Uma mão, uma elástica Ai me solta Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado de passar o dia conosco Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar Não esqueçam de dividir com outras pessoas E principalmente de se inscrever no canal e ativar o sininho ali Do lado do nosso rostinho ali Família na América Que tem vídeo todos os dias Um beijo muito grande Não esquece de dar like e up E eu não vou ter mais vídeo Meu gostadinho Um beijo, família E tchau E aí E aí E aí E aí